Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do agrupamento aqui da Tiger 10. Oi meus amigos e minhas amigas, vamos começar aqui um vídeo bacana para vocês. Primeiro estamos aqui com a Tiger 10 ou modelo 10, é uma pistola de PCP. Por que eu falo que é uma pistola? Porque ela tem cano de 10 polegadas, ela não tem cano de carabina, então ela é considerada uma pistola. E por ser uma pistola, ela é mais difícil de você ter um agrupamento, isso não tenha dúvida disso, é bem mais exigente. Só que a Tiger 10, ela foi desenvolvida e foi projetada para clientes especiais. O que quer dizer isso, pessoal? Nós temos a Tiger M12, a M18, nós temos a caçadora M18, a caçadora M24, a caçadora M27. São modelos específicos. M é de modelo e o final, que é o 10, o 12, o 18, é o comprimento do cano, tá? Então a Tiger M10, que é uma pistola, ela foi desenvolvida para clientes especiais. São clientes que gostam de armas para bate mesmo e precisa de uma arma multiuso, vamos dizer assim. A Tiger 10, ela sai original com cano de 10 polegadas, um percursor de 3.5 milímetros e um calibre 5.5. Eu fico imaginando essa arma um calibre 6.3.5 ou mesmo 9 milímetros, o que que ela não pode entregar? Para o cano dela ser curto, não adianta você esperar um grande alcance e uma grande precisão. Por quê? Porque o cano de 10 polegadas, qualquer vibração que você der aqui, qualquer mexidinho que você der, você vai aumentar o agrupamento porque é muito sensível. Mas é uma pistola ou é uma carabina, se vocês quiserem chamar assim, que é de fácil transporte, é de fácil customização. Então você pode fazer muitas coisas com ela. A Tiger 10 é a única arma nossa que foi desenvolvida e pensada para clientes especiais, por exemplo, quem gosta de atirar com flechas. No caso aqui, ela está com um kit Airbowl que atira flechas de até 18 polegadas e com muito desempenho. Vamos primeiro falar do agrupamento da Tiger 10. A Tiger 10 com o cano de 10 polegadas, a 18 metros, que é a distância que eu estou tirando aqui, com o percursor de 3.5, com o chumbo rifle round, que é 18.64 grams, ela gera 34 joules. Isso é muita coisa, 34 joules. Eu coloquei uma mola cansada, uma mola que ela é um centímetro menor que a normal, para ela dar mais rendimento. Ela deu 50 disparos, de 250 bar até 100 bar. Lembrando que a 100 bar você deve parar de atirar e voltar a abasteir a arma. Então você atira até 100 bar e volta a abasteir. Ela deu 50 disparos só porque eu peguei uma mola cansada. Uma mola é um pouquinho menor, então ela se torna mais fácil de armar e ela rende mais. Ela deu um agrupamento em 18 metros de uma tampinha de garrafa, uma tampinha de garrafa de Coca-Cola. Para um cano de 10 polegadas, é muito bom em 18 metros. Não tem como você exigir mais do que isso. Se você exigir mais do que isso, é complicado, porque é uma pistola. É uma pistola. Se você vai atirar só com chumbo, se você fala, Clarence, eu vou fazer abaste só de espera, só com chumbos, você pula para uma 12, uma M12, uma M18, que vai te dar muito mais força, vai te dar muito mais precisão a longa distância. Mas a Tiger 10 é uma arma, é uma pistola de transporte. Então ela serve para você fazer abaste de aves, tipo galinha, e você vai atirar no quintal, como eu estou aqui em casa. Daqui de onde eu estou sentado, até lá onde eu estava atirando, é 20 metros. Estou descontando aqui a distância, é 18. Então acerta uma tampinha de garrafa com tranquilidade. Ela é bem sensível, porque qualquer mexidinha que você dá aqui, lá em 18 metros, abre um pouco o agrupamento. Depois que eu fiz o agrupamento de 10 disparos para vocês verem, eu peguei e dei tiro a esmo lá, só para vocês verem o quão forte ela é. Ela é muito forte, ela vai batendo no tijolo. Eu duvido que uma galinha, por exemplo, tenha uma cabeça mais dura que o tijolo. Os tijolos aqui são novos e furam todos. Você vai atirando o tijolo assim, você vai desmanchando, você vai desmanchando, vai furando o tijolo. E para quem gosta de abate de grandes animais, ou mesmo gosta do dardo tranquilizante, que é um público, é um cliente especial, a Tiger 10 vai resolver o problema. Se você gosta de pescar, por exemplo, a Tiger 10, atira flechas. Você vai colocar só esse tubo para proteger a flecha, o outro lá dentro, só isso. Que deixa muito mais barato para você adquirir depois. Se você compra uma Tiger 10 e você depois quer atirar flechas, ela já vai pronta para atirar flechas. Para quem atira flechas, quem usa crossbow sabe do que eu estou falando. Eu utilizei aqui setas de alumínio de 18 polegadas. Setas de alumínio são as piores setas que você possa imaginar. As melhores são as de fibra de carbono, são setas perfeitas, são setas que vai te dar um agrupamento. E fiz o teste aqui com as setas de alumínio, porque vocês vão comprar as setas de alumínio para praticar, porque são as mais baratas. Depois que vocês estiverem bom com as setas de alumínio, que vocês vão comprar as setas de fibra de carbono, que são setas específicas, são setas muito precisas. Mas mesmo assim, gostaria de deixar clara uma coisa. Você precisa de um percursor de 6 milímetros para você tirar ela a 260 fps e vai gerar em torno de 70 joules. Lembrando que o abate com chumbo e o abate com setas é totalmente diferente. Às vezes você fala assim, poxa, mas dá só 70 joules. Mas o tipo de abate com setas não tem nada a ver com chumbo. Então 70 joules com uma seta dessa aqui é muito, muito forte mesmo. Bate no animal e atravessa. Pode ter certeza que vai atravessar. Eu não fico na frente de uma seta dessa nem com reza brava. Uma coisa que é muito interessante é o seguinte. Muita gente compra ela para tirar a seta, ela com kit airbow, e coloca 250 bar. Essa arma não foi feita para trabalhar com 250 bar. O melhor desempenho dela é abaixo de 200 bar. É onde ela vai liberar bastante ar. Ela libera bastante ar, que é onde empurra setas com mais força. Por exemplo, eu coloquei 250 bar aqui nela. Fiz os três primeiros disparos mirando sempre no mesmo lugar. Tanto é que uma seta pegou no chão. O primeiro disparo meu pegou no chão. O segundo pegou mais para cima. O terceiro pegou um pouquinho mais para cima. Quando baixou de 200 bar, o que aconteceu? Levantou o disparo, a seta saiu com muita mais velocidade. E de quatro disparos, deu praticamente duas polegadas de agrupamento. Garanto para vocês, eu atirando com uma crossbow ou mesmo um arco, eu não conseguiria fazer esse agrupamento. De jeito nenhum, eu não conseguiria. E eu tenho arco, eu tenho crossbows, eu não consigo fazer esse agrupamento. Com a Tiger 10 atirando setas, eu consigo. Com as setas de fibra de carbono, vou fechar mais esse agrupamento ainda. É o jeito que você regula a sua arma. Então a Tiger 10, ela veio para atender esse cliente que quer uma arma, por exemplo, para atirar darde tranquilizante. Porque ela já está pronta para atirar darde tranquilizante também. Está pronta para atirar seta. E se você quiser utilizar ela para fazer abate de aves ou sacrifício do animal, ela já tem o cano de 10 polegadas aqui para você fazer o seu abate de uma ave, seu abate de um porco. Por exemplo, é a única pistola que eu conheço que chega a 46 joules com um cano de 10 polegadas. Outra coisa que não dá para exigir muito é que esse cano não é um cano com choque. É um cano comum, não tem choque, não tem nada. Ninguém deu energia nela, ninguém deu raio nela aqui, mas ela não tem choque o cano. Se você vai atirar só com chumbo, fala assim, não, Clevis, eu não vou atirar seta, Clevis, eu não vou atirar darde tranquilizante. Começa pela Tiger 12 ou pela Tiger 18. Mas se você quer uma arma de abate de grande porte, está aqui a Tiger 10, vai resolver o seu problema. Lembrando também que ela aceita todos os canos. No caso, eu estou montando a minha aqui para aceitar os canos 635, que é sossegado. Estou retirando o cano que atira flechas, está aqui o airbowl, e preparei ela para utilizar aqui o cano 635. Olha só que maravilha, está aqui o cano 635. Então eu estou montando a minha Tiger 10 para atirar todo tipo de munição possível. A minha Tiger 10, ela vai atirar no 5.5 com cano de 10 polegadas, que me dá um agrupamento de uma tampinha de garrafa a 18 metros. Então vai ficar muito prático utilizar ela. Vou ter aqui o cano de atirar flechas, né, de crossbows. Então vou também ter ela para atirar dardo tranquilizante. E vou ter ela aqui no 635 para mim fazer abate de grandes animais ou médios animais aqui tranquilamente. Tem um cano também de 12 polegadas, 635, vou começar a fazer vídeos para vocês, tá bom? Então está aqui a Tiger 10, que é uma arma que foi feita literalmente para abate, só para clientes especiais mesmo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.